Isso aqui, gente, chama bailarina. E o que vem a ser essa bailarina, um prato rotatório, giratório. Quanto melhor o rolamento, melhor você vai espatular o seu bolo. Renata, não tenho bailarina. Minha bailarina é muito ruim. Começa com o que você tem em casa. Já espatulei bolo com prato de micro-ondas, com aquela rodinha que tem no micro-ondas. Depois eu comprei uma bailarina de plástico, que não tinha praticamente nada de rolamento. O espatulado não fica perfeito, mas eu acho que para começar, se você não tem dinheiro para investir no começo, não invista. Vai aos poucos. Essa bailarina minha aqui, ela não é barata, mas eu acho que ela vai durar a vida toda. Então é um investimento. E quanto melhor o rolamento, melhor vai ficar a qualidade do seu espatulado.